Eu sou a Cátia Rúbia e moro aqui na Cidade de Deus. A gente apoia o Brasileiro Mago para o Senado, porque graças a ele, ele fez o Mastro Grosso e vai fazer mais ainda. Está na palma da mão, está na mão de quem sabe, o povo já decidiu, vai ser na dor e vai o maio. Está na palma da mão, está na mão de quem sabe, o povo já decidiu, vai ser na dor e vai o maio.